Três homens e uma mulher foram presos. Esse foi o resultado de uma operação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Tudo começou após o roubo de uma motocicleta. A operação prosseguiu. Os policiais seguiram nas investigações. Até que surgiu uma denúncia anônima de um desmanche de motocicletas. Ao chegarem no local, eles encontraram esses três homens e a mulher com a mão na massa. Três motos estavam sendo desmanchadas, proveniente justamente dos roubos que eles cometiam na região. Além disso, uma réplica de pistola, 44 porções de maconha também foram encontrados na área. Com isso, os policiais deram voz de prisão. Não houve reação por parte desses indivíduos. Nós tentamos localizar o ponto exato aqui na Estrada Velha do aeroporto, mas não obtivemos êxito. A Polícia Civil informou que essa é uma quadrilha conhecida por praticar roubos de motocicleta nos principais bairros da capital baiana e fazer os desmanches. Eles tiram as peças e logo depois revendem para poder fazer dinheiro com essas peças, com esse material desmanchado dessas motos roubadas. A Polícia Civil acredita que outros integrantes estão envolvidos nessa quadrilha, mas esses ainda não foram localizados. Nas próximas horas, uma nova operação não está descartada. Os três homens e a mulher devem passar, nas próximas 24 horas, por uma audiência de custódia. Só aí será definido se eles ficarão após essa prisão da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos que aconteceu aqui na Estrada Velha do aeroporto.